Conforme reivindicação do Simpro, profissionais da educação devem receber segunda dose de vacina Janssen. Diante do adoecimento de tantos colegas e das mortes de quatro professores desde a determinação do retorno presencial às aulas e da intransigência do GDF ao estabelecer o retorno 100% presencial dos estudantes, o Simpro-DF vem apresentando reivindicações para garantir condições adequadas para que as escolas recebam a comunidade com segurança. Uma delas é a necessidade de testagem em massa como forma de prevenir o contágio. Outra delas é a dose de reforço da vacina contra a covid-19 aos profissionais da educação. Nesta terça-feira, 16, o sindicato voltou a insistir na importância de assegurar a prioridade aos profissionais da educação na próxima fase da vacinação. A reivindicação visa a responder às preocupações de toda a comunidade escolar, uma vez que as escolas são locais de grande circulação de pessoas e que as crianças até 12 anos não foram vacinadas. Dose de reforço Simpro cobra posição da SEDF Ainda na tarde de terça-feira, após orientação do Ministério da Saúde, as secretarias de saúde e de educação do GDF decidiram aplicar a segunda dose da vacina Janssen em professores, educadores sociais voluntários, vigilantes e merendeiros, bem como a dose de reforço em toda a população acima de 18 anos, completados cinco meses da segunda dose. O portal Metrópolis noticiou que os profissionais das escolas devem ser convocados nos próximos dias, mas ainda não houve anúncio oficial da pasta. Em nota, a Secretaria de Saúde afirma que informará com antecedência a data de início da nova estratégia de vacinação para a dose de reforço. A diretoria colegiada do SimproDF continuará monitorando os números do contágio e as condições das escolas, fiscalizando para que as medidas prometidas para nossa segurança sejam cumpridas, bem como reivindicando que atitudes sejam tomadas pelo governo para evitar que novas ondas da doença comecem a partir das escolas. Reafirmamos a importância da testagem em massa e de se ministrar a dose de reforço aos profissionais de educação o quanto antes. Tão logo haja informações precisas sobre a próxima fase do processo de vacinação, o SimproDF comunicará a categoria. FACEMO FACEMO